Música Salve, salve galera mitu! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de E-Football 24 Continuando aqui nossa Master League adaptada Hoje nós vamos aí galera para as duas últimas rodadas da série B do campeonato italiano É um fim de temporada de muitos aprendizados aqui no time do Brecha Reforços que chegaram, foram se adaptando Outros nem tanto né pessoal Então hoje a gente encerra aqui essa primeira temporada Já naquele clima de montar o time para a próxima né Então hoje a gente tem pela frente aí mais dois times galera Que também, deixa eu dar uma olhada aqui Nós vamos pegar Regiana e Veneza Se não me engano, dois times que também não estão disputando mais muita coisa né O Veneza está em nono O Regiana está na vice-lanterna né cara E o Brecha está lá no meio da temporada Independente da posição aqui pessoal Eu vou falar para vocês viu Eu me orgulho até da posição que eu parei Porque lá nas primeiras rodadas eu já imaginei que eu ia parar lá embaixo E achei que está de bom tamanho né Estamos montando o nosso time E eu como estou simulando aqui uma Master League né No jogo Eu estou bem satisfeito galera Porque é mais ou menos isso que acontece mesmo Quando a gente pega um time ruim Na série B de alguma competição no nível lenda A gente para ali para o meio da tabela Ou até mais para baixo Então vamos lá pessoal Hoje a gente continua a treta então O time do Brecha vem de vitória E nós vamos aí então Para os nossos próximos dois jogos Para quem está acompanhando aí pessoal Além de tirar a mão da Pinguela para deixar um like Deixe aí sugestões também de contratação Para o próximo abertura de mercado tá pessoal Pode deixar sugestões aí Já tenho algumas aqui que eu vou tentar contratar Vou tentar ver aqui os jogadores Para ver se tem um perfil que eu gosto né Mais ou menos A galera já foi deixando aí nos últimos episódios sugestões Mas sempre deixem aí tá galera Porque se eu não conseguir contratar agora Eu contrato no meio de temporada aí Juntando um pouco mais de GP Então vamos lá pessoal Tá aqui o nosso time Beleza O time dos caras vem numa puta de uma retranca O técnico deles é o Alessandro Nesta Zagueiraço Então vamos lá pessoal Vamos para Brecha e Regina É meu primeiro jogo de hoje Nesse finalzinho de temporada Regina não né Regiana E vamos lá galera Tô gostando bastante E eu espero que eu consiga aqui Na próxima temporada brigar Para subir de divisão pessoal E é assim mesmo cara Eu acho que para quem também está simulando aí como eu né Eu acho que também enfrentou aí as mesmas dificuldades Que foi seguindo direitinho ali né O roteiro que eu fui passando naqueles vídeos lá Tutoriais para adaptar a Master League Eu acho que quem foi seguindo aquilo ali a risca Tá na mesma situação que eu galera Lutando aqui para Para montar uma equipe mais forte aí Para a próxima temporada Então Vamos lá velho Brecha e Regina Primeiro jogo de hoje Penúltima rodada do campeonato Será que o Brecha consegue terminar aqui Para cima do décimo galera Vamos ver né O último episódio Os dois últimos aliás Foi sofrido hein Vamos lá Já vem o Cantwell ali tentando a jogada Time do Regiano marcando ali no meio campo O Naná perde a bola Já joga lá nas costas do Monteiro Vem ali o Monteirão velho de guerra Bianco na jogada O Monteiro não consegue ali o desarme A bola sobra para o time deles O Naná Vem subindo O Embolo não foi Ficou parado o Embolo Tentou passe ali no Camará Marcação ficou parada ali olhando a jogada E vamos lá Tira a bola aqui Lamptey Já devolve lá no José Calerron Vamos ter também né galera No começo da próxima temporada aí Umas demissões né pessoal Estamos precisando juntar dinheiro aí E vamos lá Cantwell Toca a bola aqui atrás Tá ali o Brecha Vai jogando Suas últimas rodadas aqui De uma temporada sofrida galera Sofrida mais do que o esperado Vem no passe ali o Castellini Olha a jogada com o Camará Tá ali o Cantwell Tentando a jogada Tentou um giro Chega firme ali a marcação Do Regiana E eles vão jogando Lá na frente Vai de cabeça aqui Vamos lá Cantwell Vem na jogada aqui No passe Cantwell No toque de lado Tenta a jogada Que não deu nada certo Tira ali de cabeça Sua na na O time do Regiana Tá Não tá na mentalidade De retranca né galera Mas a tática É de retranca né Tá todo mundo recuado ali Tocou Olha a jogada aqui De lado Na trave O chute do Castellini Chuta a bola ali na trave O Castellini Vamos lá Guinonto Guinonto não né Não é o Guinonto Tá jogando ali né galera Tô doido né Os caras tem hora Que mudam de posição Eu acho que era até O embolo que tava ali né Os caras são meio parecidos galera Aquele momento Cachaça da transmissão Tô errando o nome Dos jogadores aqui E vamos lá Vai tocando o time Do Regiana Vai invadindo a área Nossa velho Pegando uma trave Na outra Que veneno cara Essa Konami Não tá pra brincadeira não galera Vai no passe Vamos lá Toca ali Castellini O lançamento lá nos quintos Lança nas costas da marcação Tá ali o U Pra tirar Calerron Toca ali no Camará Vai no passe Aqui o time do Brecha Deixa eu colocar a mentalidade ofensiva Aqui pra ver se o time Vai mais pra frente Dá o passe ali O Castellini Mas tocou muito mal né Tocou na No lombo do zagueiro Ali o Castellini E vamos lá Vem no passe Tenta buscar o passe ali O toque errado Tira aqui o Castellini E vamos lá Embolo Tenta jogar ali o Embolo Vai rachando a bola Com todo mundo Vem que vem o time deles No contra-ataque Monteiro Foi lá pra tentar ajudar Na jogada Tenta tirar de cabeça A bola sai 32 minutos galera Até agora nada né Vou conseguir dar um ataque Que presta O time dos caras Tá numa retranca louca Por ali Vamos lá né Eu tô na mentalidade ofensiva Pra tentar furar Essa retranca Mas tá difícil Olha a jogada Tá ali o Camará O Embolo demora Pra dominar a bola Ele não consegue ficar com ela O Naná vai tentando A caça ali no meio campo Vem pra cima o time deles Tá ali na jogada Ali atrás O passe Tira a bola aqui O Chiellini Castellini Vem subindo Cantwell Oh meu Deus do céu Embolo Jesus Ajuda Embolo Tem um passe Tudo errado ali O Embolo Meu jogador Não domina É sempre assim né Você vê um buraco Na zaga adversária Que o cara pode partir Pra cima Ele não domina a bola Olha a jogada Tira ali atrás Cantwell Tá ali o Camará Vai avançando O Camará Tocou Olha a jogada ali Do Embolo Erra o passe Tá complicada A vida do Embolo Oh Deu a falta o juiz Ih rapaz Pichotada da Konami Vem no passe Aqui atrás Tocou o Camará De volta No passe Não domina A bola escapa Do pé Demais Todo mundo Escapa Essa bola Do pé Cara Que loucura Isso Meu Deus do céu Eu não consigo Dar uma dominada Que a bola Cola no pé Cara Puta merda Nem tirando o dedo Da corrida Galera Nem apertando O L2 Pra dominar Nada Nada Não consigo Fazer essa bola Parar no pé Dos caras E vamos lá Esse uniforme Do Regiano É bonito Caramba Pera aí galera Deixa eu fazer Uma mudança Aqui então Sai o Cantwell Para a entrada Do Guinonto Entra Michel No lugar Do Calerron Deixa eu colocar O Guinonto De ponta E vou deixar O Michel Parado aqui Atrás Vou Vou tentar Dar uma Tacada Né galera Vamos lá Vai saindo Os dois Ali Calerron E Cantwell Não aguentam Jogar o jogo Todo Devem fumar Escondido Esses dois O pulmãozinho Tá uma bosta E vamos lá Vem no passe Tira a bola Ali Michel Vem pra cima Aqui o time Ali ó Você tá vendo Agora o Juizão Deu uma falta O cara Me deu Uma cotovelada No lombo Ali ó Olha lá O Embolo Sozinho Brigando Contra a zaga Toca aqui atrás Que line Tá aqui o monteiro Tenta jogar Daqui E o passe Ali A zagueirada Fecha toda O Embolo Fica meio Sem saber O que fazer Sofrida A vida Do ataque Do Brecha Vai pro escanteio Ali O camarada Jogada aérea Camarada de volta Tocou Olha a jogada Aqui de lado O golaço Vamos lá Porra 1 a 0 Foi Castledino Abre o placar Ali o Castledino O Brecha Ataque Faz o gol É galera Tem que arriscar um pouco Vamos lá Eu tô jogando Na estratégia De posse de bola Não é uma estratégia Que o time Avança muito Nas costas Da zaga Então eu tenho Que conseguir Trabalhar Bem aqui Pra Costurar A zaga Deu certo A jogada Do Castledino No passe Ali Do Monteiro E uma jogada Galera Aí o belo Gol então Do Castledino E vamos lá Vem pra cima Ali a marcação Agora Tenta jogar Dali o Michel Cuidado Trava aí No meio Tenta o passe A jogada Ali do Lamptey Tenta travar Tudo Lamptey Passou ali A marcação Por ele A jogada Aqui Tira o goleiro Não consegue Tirar a bola Ali Castledino Desarma Vem que vem Ali o Guinonto Na jogada Em bolo Tenta o passe Vem na jogada Aqui atrás Monteiro Toca a bola Tá ali o zagueiro U Recebe a bola Ali o Guinonto Olha a jogada Do Guinonto Eu ia preparando Ali o chutinho De R2 Galera Mas não foi Dá o passe Lá atrás Vem na jogada Ali o Monteiro Desarmou Monteiro Sai correndo Aqui o brecha Olha o Guinonto Tendo bem Ali de ponto Mas a marcação Tá ferreia Em cima dele E o Castledino Recupera a bola Aqui de novo Não Na jogada O Castledino Erra Eu toquei No embolo Cara Oh meu Deus Galera Monteiro Toca a bola Lá atrás Vamos lá Vem no passe Tenta a jogada Tá ali Porta Nova O jogador Do time Do Regiana Chega junto Ali o Monteiro Já desarmou O Monteiro Deixa eu colocar O time Na mentalidade Equilibrada Aqui de novo Galera Vocês percebem Que o time Do Regiana Tá perdendo Mas não vem Pra cima Daí a gente Descobre Porque o time É vice-lanterna Do campeonato Olha a subida Lá do Lamptey Lamptey Na jogada O cruzamento Do Lamptey É Cruzamento Correndo Não dá certo Galera Infelizmente Não consegue Nada Ali o Lamptey Na jogada Vai bater Pra frente Ali o goleiro Satalino Goleiro Do Regiana Castledini Tenta a jogada Aqui atrás Vem no passe Tá ali Castledini Oh meu Deus Ae Guinonto Recupera a bola Ali o Guinonto No chute Não Em cima Do goleiro O goleiro Nem espalma Rapaz O goleiro Segurou a bola Que isso O goleirão O goleirão Salvou tudo Ali galera Nossa Jogada De churrasco Agora Vamos lá Vem no passe Aqui atrás Meu Deus Do céu A falta Ali do U Em cima Do atacante Uma falta Perigosíssima Frontal Deixa eu tirar O Castledini Galera Vai pro jogo Pra fundir E eu vou tirar E eu vou tirar Também o Camará Pra colocar Aqui O Endoi No meio campo Vamos lá Falta Perigosíssima Tem tudo Pra empatar O jogo Regiana Vamos ver O que acontece Ai meu Deus Foi pra cobrança O time Deles Explode Na barreira Joga Ela no alto Vamos lá Tenta Arrematar Matar Tá de cabeça Ali O Embolo Pra ficar No meio A jogada Ali do Endoi Vai Vai Mano Deu a falta De novo Ali o juiz Chegamos Naqueles momentos Finais Galera Que o time Dos caras Meio que vira O Real Madrid Aqui E a gente Que se lasca Tem que tomar cuidado Agora nesse momento Aqui o time Do Brecha Olha a jogada Chuta lá na frente O Quellini E a jogada Que sobra ali Com o Embolo Sobrou bonito Embolo na cara Do gol Pra fora Não 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 é possível Cara Como que chutou Pra fora Uma bola dessa Amélio Nossa Na cara Do gol Galera Meu Deus Do céu Eu chutei De R2 Essa bola Não É possível Cara Vem na jogada Ali o time Do Regiana Atira Ali O Monteiro Meu Deus Aí brocha Qualquer ser humano Nenhum Mais tarado Do ser humano Aguentaria isso Galera Brochada Acerta O cara Me perde Um gol Na cara Do goleiro Sozinho Cara Olha a jogada Do time Deles E o meu goleiro Aqui atrás Fazendo bosta O goleirão Quase que me Spalma Pra dentro Do gol E a loucura De não Tu não Tu não passa Não ganha Uma O ataque Do Brechner Mana Mano Vem na jogada Do time Deles Toca a bola Por ali Na cara Do gol O que aconteceu O que aconteceu Deu Deu Pênalti Aonde Ah Não Não Nem relou Pelo amor De Deus Cara Que que é isso Velho Nem relou No cara Mano Vai pra cobrança Ali O Cigarini Eu até pulei No canto Certo Mano É muito Castigo Cara Parabéns Pro Embolo Que perdeu Um gol Lá na frente Parabéns 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 Mesmo Você acha Mano Nem relou No cara Que isso Cara Meu Deus Do céu Nos acréscimos O time Toma um gol De pênalti Ah Mano É Lamentável Viu Pelo amor De Deus Cara Meteu o pé No cara Ali o Monteiro Pelo amor De Deus Gente Falando Pra vocês Cara Essas retas Final de jogo Aqui Não adianta Tem que matar A bosta Do jogo Cara Não pode Acontecer Isso daí Pô Ah De novo Brecha Falha No fim Cara Meu Deus Do céu Termina empatado O jogo Aqui Poxa vida Cara Poxa vida Ah Não quero Não quero ver Entrevista De ninguém Sai Da minha Frente Cara Já Tô Puto Já Com isso Daí Castledini Foi o melhor Em campo Meu Deus Gente Como pode Uma coisa Dessa Cara Porra Mano Sem nem o que dizer Viu Cara Perdeu o gol O gol do Embolo Foi derrota Depois Depois Que o Embolo Perdeu Aquele gol Já Desandou O Brecha O Brecha Pode só Cair No próximo Jogo Porque subir Não dá Mais Não O time Só chega A 52 Pontos Vamos Então Para a Última Partida Da temporada Eu vou Fazer Um treco Diferente Nesse Último Jogo Eu vou Colocar Para jogar Aqui O atacante Pera Na hora Do jogo Eu mudo Né Galera Karma Que Karma Que eu Já tô Querendo Mudar Antes Da hora Tentar Dar Uma chance Para Alguns Caras Aqui Que Não Vem Jogando Muito Última Rodada Já não Tá Conseguindo Mais Nada Que o Brecha Mesmo É Galera Vocês Que estão Assistindo Tem que Dar Umas Sugestões Boas Aí Não Vem Com Jogador Bombado Para o Meu Lado Não Tem que Ser Um Carabão De Overal Merda Se É Que Tem Vamos Lá Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Então Pessoal Eu Vou Nesse Jogo Aqui Eu Vou Colocar O Bo Relly Para Jogar Vou Colocar Também Molejão Aqui Na Meia Direita Vou Entrar Em Campo Com Dinonto Já No Lugar Do Canto Eu No Canto Eu Estar No Vermelho Vou Entrar Em Campo Aqui Com Pafundi Para Lugar Do Monteiro Não Tem Muito Ninguém Para Por Eu Estou Precisando De De Lateral Esquerda Não Tem Ninguém Aqui Nessa Função Vou Colocar O Manuel Aqui Na Na Zaga Caindo Aqui Do Lado Esquerdo E Vou Colocar O Zanotti Em Campo Goleiro Estruturado Estruturado Não Não Foi Uma Temporada Perdida Essa Daqui Deu Para Desenvolver Os Jogadores Abaixo Dos 23 Deu Para Ver Quem Dá Conta Do Recado E Quem Não Dá E Terminar bem a temporada Não perde a dois jogos Tudo bem, né, mano Fez bosta Agora no último jogo, mas tudo bem É isso aí, galera Tá lá a foto do time Olha que coisa maravilhosa Os pés de rato reunidos Aqui pra foto O Chiellini tá confirmado Pra mais uma temporada O Chiellini Um jovem zagueiro de quase 40 anos E vamos lá, galera Bora pra rodada final aqui na Série B da Itália Muito obrigado aí Todo mundo acompanhando A Master League adaptada Sucesso aqui no canal Que série, galera Vai no passe aqui o time já do Veneza O time deles tá Tá ali pro meio da tabela também, né Toca a bola aqui, Manuel Pra fundir, vem na velocidade Já põe na jogada ali com o Guinonto Tá ali o Borrelli pra invadir a área ali Borrelli! Borrelli! 1x0 O italiano faz o gol! O Borrelli é um atacante promissor, hein, galera Ele tá abaixo dos 23 É um cara que ele pode evoluir aí, né Tá lá a jogada, então Na próxima temporada, galera Primeiramente eu já vou começar na pré-temporada, né Vou fazendo ali Aqueles jogos de pré-temporada, mas Eu vou aplicar a evolução em todos os jogadores Abaixo dos 23 Toda evolução que estão acumulando Nessas últimas rodadas Já vou aplicar de uma vez só Pra gente já começar com o time aí Melhor, né Pra próxima temporada Vamos lá Vendo o passe ali com o Molejão Que até agora chegou e não fez nada Decepcionante as atuações de Molejão Com a camisa do Brecha Tá ali o Borrelli pressionando Depois do gol perdido por Embolo Paira uma sombra no ataque A torcida já está de saco cheio, hein A vaga tá aberta, galera Vamos lá Dá o passe aqui atrás Na jogada O time deles vem chegando Tira de cabeça Tenta o passe ali o Ananá Vem que vem o time do Venezia Na jogada aqui de lado A bola sai Esse goleiro aí O Avela também, galera Goleiro jovem Dá pra evoluir também E vai tocando aqui com o Manuel Zagueiro Já meio de idade também Que perdeu a vaga de titular aí Ao longo da temporada Pra esse aí, ó Vem no passe ali o Zanotti Também perdeu a vaga de titular No decorrer da temporada O cruzamento do Zanotti Manuel Vai no passe Tá ali o Guinonto Perde a bola aqui o Guinonto Tenta a jogada Caramba, mano O Manuel se adiantou todo aqui Deixou um buraco ali atrás Ô, Naná Vem no passe Toca a bola aqui o time deles A jogada Keline no lance Empata o jogo Veneza Não adianta, cara Você marca tudo certinho, mano O cara dá um canudo De fora da área, porra Puta que pariu Não é possível, cara Mano do céu O cara Deu uma bica ali De fora da área Bonita, hein Olha Nossa, cara Meu Deus do céu Não dá pra dar um centímetro De espaço Quando a Konami Tá perdendo, fi Os japoneses Se revoltam Com a derrota, cara Tá louco Puta que pariu, hein Toca lá atrás Camará Olha a jogada Por aqui No lance Faz 2x1 Brecha Boa Relia de... Ô, louca, hein, galera Que isso, hein Será que eu tinha um fenômeno No banco de reserva Esse tempo todo E não usei Borrelli 2x1 Cê é louco, mano Faz uma jogada Sali o Borrelli Que que é isso, hein Tiozão Que jogada Foi essa, ó O passe do Camará Costurou no meio De dois Aguentou o tranco Vocês viram ali, galera Aquele lance ali, ó Vocês percebem que tem um momento Que o zagueiro dá uma puxadinha nele Ele resiste, ó Ó Ó lá, tá vendo? Ó, esse é o problema, mano Os jogadores Os jogadores, a maioria Naquele tranco Que o cara dá Eles perdem a bola Só a Konami Que consegue essa proeza aí, viu, galera Se qualquer um de nós Tentar esse tranco aí Lado a lado assim Ou pelas costas É falta, né Vocês viram aí no episódio passado No jogo passado, né Dá o passe aqui atrás Vamos lá Meu Deus do céu O Manuel tá fazendo o que Ali atrás, cara Porra, mano Tava mandando nude no zap Não é possível O cara tá parado ali no campo Vendo a jogada ali O time deles Mas a cabeçada ali pra fora Tá quente o jogo aqui Contra o time do Veneza Sai jogando ali o goleiro Que ele ine O goleirão também tá Tá sobre avaliação aí O goleirão, hein Pelo amor de Deus Dá o passe lá atrás Vem na jogada Guinonto Toca a bola Vem no passe Se tenta a jogada ali atrás A marcação fica com ela Dá o passe por aqui Ah, juiz Pelo amor de Deus, juiz O cara atravessou eu ali, juiz Vendo a jogada do Manuel Já não se aguenta mais em pé É impressionante, cara Tira a bola aqui atrás E o Manuel continua correndo Está mais louco que o Batman ali o Manuel Daqui a pouco ele sai pulando pelos telhados na madrugada Que isso, cara O cara é zagueiro, mano Vem na jogada ali o time deles Tira a bola ali o camarada Meu Deus E o camarada toca errado Olha a jogada aqui de novo É brincadeira, cara Você toca na direção do seu jogador A bola vai pra outra, cara Ai, meu Deus Deixa eu respirar Respira Vamos lá Vamos lembrar dos verco-íris Aí, né, galera Da natureza Do vento Batendo ao rosto Ficou meio contente aqui um pouco, né Vamos lembrar de coisas boas, cara Porque, olha A intenção aqui é enlouquecer o cidadão que joga Está ali o Zanotti Toca a bola ali atrás Vem no passe ali O time todo já está na pinda aí, bambu, galera Só estou vendo a galera O Molejão está morrendo O Manuel está morrendo Olha a jogada ali do U O Manuel das costas ali para a zaga Vela Faz a defesa ali O Avela, a bola sai Ganha o escanteio ali O time do Veneza A batalha continua por aqui A última rodada e os times não param Vai bater o escanteio ali O time deles Olha a jogada lá atrás Sobe de cabeça ali Eu acho que era o Camará Vem no passe lá atrás Faz o chute E a vela de novo O Molejão vem aqui atrás Para ajudar Sai tocando O Manuel termina aqui o primeiro tempo Dois gols de Borrelli, galera Dando um show de futebol lá no ataque O Borrelli Está praticamente ali Jogando meio que sozinho O Borrelli no ataque A turminha não está afim de ajudar não, galera Deixa eu dar uma olhada aqui então No time Ah, o Manuel está de lateral, galera Agora que eu vi Putz Por isso que eu estava achando estranho Que ele estava querendo atacar no jogo Loucão, loucão Bom, então Vou deixar ele assim mesmo, galera Beleza Vou entrar no segundo tempo Com o mesmo time Vai, vamos lá Já que é para Já que é para avaliar aí Esses caras, né pessoal Vamos tentando aqui Fazer o possível Para a gente tirar uma base Para a próxima temporada Começa a treta aqui Então vamos lá Queline Manuel Vem no passe Está ali Queline Toca a bola Zagueiro U Está ali também Vem no passe Zanotti Onaná Toca a bola Vem no passe por aqui E a jogada lá no ataque Tira de lá a zaga Fica com ela aqui O Queline Queline lança a bola Lá no Guinonto Trabalha a bola aqui O Brecha Está ali o Pafundi Conseguiu passar das águas O Pafundi Mas Ficou um ali Pelo caminho Que parou ele Vem no ataque Aqui o time do Veneza Na velocidade Candela Olha a jogada lá do lado Tira a bola ali O Queline Consegue o desarme Ali o Queline Parou no lance Oh meu Deus O Guinonto galera Estava indo e parou Vamos lá Sai tocando aqui Molejão Meu Deus Molejão Terrível Que temporada Do Molejão Chegamos Aí dá pra ver Que a diferença Do UFC 24 Com o E-Football O Molejão No UFC 24 Era uma lenda Rapaz Aqui no E-Football O bicho não pega Nem na bola Vamos lá Meu Deus Tenta a jogada ali O Onaná O Onaná perde a bola Sobra aqui atrás Borrelli Anta que pariu Passa errado ali Do Borrelli Na jogada O camarada ali também Vai tentando se ajustar Aqui no meio campo O time do Brecha Toca atrás ali O Chiellini O Matheus Lança a bola Lá no Molejão Consegue acertar A jogada ali O Molejão Vem no passe Alisa Anote o toque Atrás Não deu Não chega A bola no Borrelli Sai tocando Vamos lá Vem no passe Toca ali do lado Chiellini Vem no toque Aqui atrás Que defesa Faz o gol Ali o Avela Ih, aquela hora lá Eu narrei que era o Matheus Né, galera Olha a jogada Ali o Avela Faz uma defesa Espetacular O italiano Vamos lá A turminha Tá aproveitando A chance Vai bater Esse canteio Ali o time do Veneza E o time do Brecha Já tá morrendo Tá todo mundo Meio morto Toca a bola Pra fundir Vai levando Vem no passe Tá ali o Molejão Vai tentando Ganhar espaço Aqui o time do Brecha Zanotti Consegue Não O cara alcança O Zanotti Meu Deus Galera Não é possível Os caras Vem meu jogador Sozinho Dá um Dá um Fricote no rabo Ali Negócio Correndo igual Louco Ali Pelo amor De Deus Cara Vem pra cima Vem pra cima O time deles Vai parar Dentro do gol Que o time deles Eu tô tentando Segurar O máximo Que eu posso Cara Velho do céu Tira ali o zagueiro U E vem pra cima E vai ele mesmo Pegou a confiança Perdeu a bola O Molejão Mete o louco Rouba a bola Molejão Cansou de ser humilhado Toca lá do lado Molejão Passa de novo Ai Chuta Porra Não consegue Tá ali U De novo Ali na jogada O passe Lá com o guinonto 83 minutos Um esforço Homérico Aqui pra tentar Fazer outro gol Camará Jogou pro lado O cruzamento Ali na mão Do goleiro Cruzamento De churrasco Ali na mão Do goleiro Lasquei Vamos lá Vem no passe Lá do lado Toque Keline Vem na jogada Ali O passe Lá atrás Não Meu amigo Pelo amor de Deus Cara Ah Deu a falta ali O juizão Tô deixando os caras Jogar né galera Os caras nunca jogam Tá todo mundo jogando Meio na pindaíba Ali Paciência Vai bater pra frente Ali na jogada Tira a bola Ali o guinonto Pois a bola Sobra de novo É impressionante Cara Um chute E uma vela Pega Ai meu Deus Mas não há Cristo Que tira essa bola Nessa reta final De jogo Vamos lá Olha a jogada Lá atrás Meu Deus do céu E termina Galera Termina o jogo Então O Brecha Vence Com um time misto Excelente Atuação Do Borrelli Ali E uma legião Até que se recuperou No segundo tempo Foi meio sofrido Olha o guinonto Sai abraçado Com o homem ali O outro jogador Comemora Todo mundo Tá meio feliz Ali Porque Pelo menos Não Não desandou Né galera Nessa reta final Né A gente conseguiu Até fazer uma Uma boa reta final Aí de temporada O time conseguiu Cinco vitórias seguidas Depois caiu Um pouco de produção Né E tá lá O Brecha Deu dois chutes E a gol Fez dois gol Melhor em campo Borrelli Nota sete e meio Pra ele E é isso aí Né galera Temporada Meio louca Aqui do nosso time Passando por Muitas dificuldades Mas Conseguindo até Se recuperar No fim Né O Brecha Termina então No meio da tabela Quase né Foram 14 vitórias 10 empates E 14 derrotas Eu fiz 54 gols Levei 55 Galera Sampdoria Cremonese E Parma Sobem de divisão Sua equipe terminou Esperamos que continue Curtindo a minha liga Beleza Ganhei ali Umas pontuação Ali que eu não uso Pra nada galera E aqui eu já Concordei Em uma nova temporada Então pessoal Quem que apareceu Aqui então Pra disputar Essa temporada Deve ter caído Deve ter caído Três aqui Olha Olhando aqui Pessoal Eu acho Que o Palermo Caiu Palermo Modena E Empoli Será que foi isso? Acho que foi isso Times que caíram Da primeira divisão Pra essa Foram três Fazendo um geralzão Aqui da temporada Galera O goleiro Matheus Tá aí Disputou 40 jogos Na temporada Só vou falar Só vou falar dos titulares 19 jogos Deu uma assistência O Camará Jogou 47 jogos Na temporada 4 gols E 8 assistências Ele deu José Calerron Perdeu a vaga De titular Depois recuperou Jogou 24 jogos Não fez nada Aqui é um Um alerta Vermelho Já né Galera Porque O cara É meio que um ponto Ali no nosso time Não ajuda em nada Tá aqui o Cantwell Que jogou muito Na temporada E não rendeu tanto Achei 36 jogos Jogados Fez 2 gols E deu 8 assistências E o Castelladini Jogou 44 jogos Fez 10 gols E deu 12 assistências Galera O Embolo Jogou 41 jogos Na temporada Fez 25 gols E deu 7 assistências Foi bem O Embolo Até que terminou bem Essa temporada Galera O Avela Jogou 6 jogos O Zanotti Era titular Perdeu a vaga Jogou 29 jogos E deu 3 assistências O Manuel Jogou 36 jogos Na temporada O Jair Jogou 30 jogos Fez 1 gol O Endoi Jogou 18 jogos O Pafundi Jogou 25 jogos Fez 4 gols E deu 4 assistências Você vê que o Pafundi Ajudou bastante até O Guinonto Jogou 21 jogos Fez 3 gols E deu 3 assistências Molejão Jogou 11 jogos Fez 1 gols E deu 1 assistência O Michel Jogou 33 jogos Fez 5 gols E deu 4 assistências O Yuri Alberto Terrível 6 jogos 1 assistência O Borrelli Jogou 9 jogos Fez 3 gols E o Balota E o Balota Jogou 28 jogos Fez 13 gols E deu 4 assistências Esse é o aproveitamento Então Do nosso time Que mudou de técnico Na temporada Mudou de tática Mudou de estilo de jogo O time melhorou bastante Depois dessas mudanças E vamos ver agora Né galera Eu vou aí Pra fazer uma pré-temporada Antes de começar A treta Pra valer aqui E a gente No próximo episódio Então Vai mandar embora Alguns jogadores Vai demitir outros A parte financeira Do nosso time Galera Só mostrando também É Aqui ó A parte financeira Tá lá Tem 57 mil GP Conquistados Aí a duras penas Durante as competições Vocês percebem ali ó Que eu não tô pegando O GP É Eu não tô pegando O GP De bônus De login Tá galera Tá aqui ó Eu não peguei nenhum Então não pego Isso daqui Que justamente Não é pra atrapalhar As finanças aqui Do nosso time Então não tem tanta grana Nós vamos ter que mandar Os caras embora aí Pra juntar mais grana E contratar Alguns jogadores Beleza galera Não perca então O próximo episódio A gente abre a temporada Na próxima então Com contratações E tudo mais Valeu pessoal Vida longa ao footrock Um abração a todos Fui Música 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 Obrigado.